Bom dia amigos do Youtube e do Discord que estão vendo o vídeo, todos sejam bem-vindos E galera, hoje começamos o terceiro evento do nosso grupo do Discord que é... Tram... Reagindo... Não, reagindo aos OCs dos inscritos não Bom, o evento é... Torneio das OCs Harder Us Bom, o evento é um pouco diferente dos anteriores E ele, eu vou explicar ele um pouco aqui, o que ele é Eu vou explicar sobre ele em si Bom, pra quem não tá entendendo basicamente esse evento é das OCs do Harder Us, né Que eu vou meio que fazer assim Umas pessoas se candidataram para terem só as OCs apresentadas nesse vídeo E também possivelmente se elas ganharem e aparecerem na série E bom, eu escolhi, eu disse que eu iria escolher 4 OCs não infectadas E duas OCs infectadas E bom, pessoal, no vídeo a gente vai ver aqui Eu pedi pra eles mandarem as OCs deles e as histórias dela Podia enviar mais de uma OC, então é por isso que vocês vão ver várias histórias aqui É, e várias OCs também do mesmo criador E bom, basicamente, né, pra quem não sabe Eu acho que a maioria sabe, mas tem alguns que não sabem Hider Us é uma série de Slate Tubs que eu fiz Em que Teletubs foram levados para uma região desconhecida Onde eles devem descobrir Entre eles tem um traidor, um intruso, né Que vai tentar matar eles E bom, tem uma série aqui no canal Vocês assistam que vocês vão entender melhor O evento é para as pessoas, né, que estão participando Terem a oportunidade de aparecer na série Talvez ou não Bom, de qualquer forma, desejo boa sorte a todos E vamos começar o evento, galera Vamos analisar cada OCs Esse vídeo provavelmente vai ficar bastante longo Porque são mais de 20 candidatos Exatamente Mais de 20 pessoas querem entrar na nossa série E bom, galera Vamos então aqui estar, né, iniciando o evento E vamos ver o que vai acontecer Bom, os meus administradores organizaram tudo Muito obrigado a vocês Vocês são incríveis São muito bons, cara Nossa, mano Organizaram tudinho pra mim, mano Tá, aqui Aqui a gente começa por um personagem chamado Zen Tá, o equipamento dele é um machado de bombeiro, parece Ele tem 13 anos Ó, achei interessante, tá Nós estamos com idade, né Ele parece que parece uma vaca Não sei Vamos agora analisar a história dele Bom, vou resumir as histórias, né Porque se eu ter que ler tudo o que as pessoas mandarem Vai demorar muito esse vídeo Então vamos lá Bom, basicamente Ele morava na casa dele com a mãe dele Eles eram felizes lá Só que aconteceu um tiroteio na rua dele Os assaltantes pegaram tudo Mataram a mãe dele E ele era estudioso Então ele construiu armas E construiu um machado pra poder se defender É interessante, cara É bem simples, mas eu gostei Tá bom Você está qualificado Agora vamos para o próximo Bom, o nome da Océ é Red Kennedy Ok, bem interessante Aparece a dele, né Um espingardo Tapa-olho Beleza Vamos agora ver aqui Como ele seria Quer dizer, como a história dele Bom, a história é assim Olá, meu nome é Red Kennedy Basicamente é um cara Ela diz que foi bem baseada em Resident Evil Deu pra anotar mesmo É um cara assim Que ele Era um comandante Nasceu em 1978 Nos Estados Unidos Em Nova Thumb No Brooklyn Ele tinha uma família rica e feliz Os pais dele morreram E deixaram uma herança pra ele E com o dinheiro Ele fez faculdade de polícia Em 1998 Ele se mudou pra Reckle City Ah não, cara Tem um monte de coisa em Resident Evil aqui, mano Ai, no primeiro No primeiro jeito de trabalho dele A infecção começou É E bom Todo mundo se infectou Ele está atrás de uma cura, parece É, bem interessante, cara Eu gostei Deu pra anotar Que tem bastante coisa em Resident Evil aqui Por isso que eu gostei bastante também Parabéns, bro Vamos para o próximo Você está qualificado, tá bom? Bom, o próximo é o Marinheira Hilda É, esse é o nome do bicho E ele é humano Eu lembro de ter pedido Teletubbies O cara disse pra eu fazer Uma versão do Teletubbies dele Estou imaginando como seria Mas tá Né, esse daí já é um ponto a menos Mas tá bom Vamos pro Pra história desse bicho aqui Ok, basicamente O nome dela ser Marinheira Hilda É, raça humana Nasceu em 15 de março de 2009 E bom Era uma Marinheira Mas perdeu a sua mãe Aos oito outros Olha, gente Eu não sei o que está acontecendo aqui Mas, cara Toda a OC Que a gente está vendo aqui Perdeu a mãe ou o pai Eu não sei se Eu não sei se isso Está muito sentido Mas, cara Porque todo mundo perde Pai e mãe aqui Eu estou achando Tipo assim Eu estou achando Que as pessoas estão tentando Fazer história triste Para eu ficar emocionado E botar OC É, eu peguei aqui a ideia Para... Eu entendi, tá? Eu entendi muito bem A ideia de vocês aí Bom, ontem é OC Que perdeu a mãe Vamos continuar É... Teve que morar sozinha Sem nenhum cuidado E aos 14 anos Teve que se virar E se lidar Com algumas coisas complicadas No seu caminho É... Tá bom É isso Uma OC legal Você está qualificado Eu gostei da sua OC Ela é boa, cara Só que, né? Eu achei que tem Muitas histórias genéricas Mas gostei, cara Não é tão bom E nem tão ruim Parabéns Você já está melhor Que umas OC Que vai aparecer aí Vou falar bem a verdade, tá? Vou falar bem a verdade Você está... Você está no topo Comparado a algumas Que vai aparecer agora Fica esperando Bom, vamos continuar Vamos continuar, né? Eba! Primeira OC infectada, galera Começamos E o nome desse aqui É Double Tub Olha que interessante, mano Metade do bicho é um E a outra metade é outra É tipo Irmão siameses Alguma coisa assim Gêmeos siameses, no caso Tá, vamos ver a história desse bicho Já achei interessante o modelo dele Bom, basicamente A idade dele é uma incógnita Ele é um teletub Que em uma batalha Começou a se transformar Para a sua evolução Daí nessa evolução Fez com que ele virasse Dois Tubbs Sendo eles Red e Blue É o nome dos bichos Tá Red parece ser um Tubb completamente desconfortável Que tenta fazer de tudo Para se separar de Blue Enquanto Blue está literalmente Tacando, né? Tá nem aí Para tudo E quer devorar Tubbs, animais E tudo que exista Os dois Tubbs Tentam viver juntos Porque vivem Como siameses E tem que andar Geralmente quadrúpede É, mano Interessante, cara Nossa, gostei, mano A história é bem legal E é bem diferente Das outras vocês, né? Porque tem vários vocês Aqui que estão genéricos Mas eu gostei, cara Parabéns Tá, você está qualificado E vamos para a próxima Ok, o nome desse aqui É Leg Tubb Ele é basicamente Um teletubb Com o pescoço longo E retorcido E não tem pernas É interessante, tá? Vamos ver aqui Vamos ver a história dele Leg Tubb Ou qualquer outro nome Que tu botar Então se o bicho Entrar na minha série Eu posso botar o nome Que eu quiser Tá bom, né? Informação A idade também não é conhecida A sua aparência dele Parece estar infectada Há poucos dias É um teletubb Sem pernas Com o pescoço Extremamente longo Que foi resultado De sua transformação Que estendeu seu pescoço E por ele ser tão longo Acabou quebrando E Leg Tubb Usa disso Para atacar seus oponentes Sua cor pode variar Entre amarelo escuro E vermelho Olha que interessante, mano O teletubb Que varia a cor, cara Ó Bom, a sua cor pode variar Entre amarelo escuro E vermelho, ok Ele é muito agressivo Tanto que foi isolado Em uma pequena caverna Que desabona as suas pernas Que fez ele perder as suas pernas E parte do intestino Caramba, mano Que história foda, cara Me desculpa a lavoura Mas tive que falar, mano Nossa, cara Não, até agora você tá superando Mas tá bom Eu gostei, gostei Não que, assim, galera Eu tenho que falar uma coisa importante Que eu falo todos os vídeos de competição Não existe OC melhor que nenhuma Todo mundo fez uma OC boa Todo mundo fez uma história boa Tá bom, pessoal? É, ninguém é melhor que ninguém Tá? Todas as OC tem seus pontos bons E seus pontos ruins Inclusive é desse cara aqui Que eu gostei bastante Tá? Eu gostei de todas Todas as OC, tá bom? Todas as OC tem suas peculiaridades Tá? Eu gostei de cada uma E não existe negócio de melhor que ninguém Tá? Porque isso gera briga Gera confusão E a gente não quer isso Parabéns a todos Que estão participando Eu gostei da OC de todo mundo Eu não deixei ninguém de fora Ninguém ficou de fora Independente se a OC é um pouco diferente Do normal e tal Eu deixei todas aqui Tá bom? Vocês, tá? Eu espero que vocês entendam isso Eu não quero briga nos comentários Falando assim, ó Terks, você foi justo comigo Terks, você fez tal coisa Gente, todas as OC aqui são boas, tá? Eu gostei de cada uma delas E eu não vou xingar elas Não vou criticar Eu vou ser justo com cada uma Bom, agora eu já dei o aviso Eu espero que vocês entendam E bom, vamos continuar Você está qualificado Rei Krasmor Rei Krasmor Ai, ai, galera Bom, aqui, pessoal Agora a próxima OC é o Crowler Black É interessante, cara Bem parecido com o Crowler Thumb, né? Bem inspirado, parecido, né? Eu gostei Bom, vamos para a história Da OC Vamos ver o que ela tem a nos dizer História Ele é um Thumb qualquer como os outros Só que um dia Ele estava andando E o raio caiu na cabeça dele Que isso, mano? Ele perdeu as pernas E ficou caindo no chão Sentindo muita dor Só que alguém desconhecido Deu o creme para ele ficar infectado Personalidade Ele é bravo É poder Raio teletransporte Características Ele tem o raio na sua cabeça Caramba, gostei, mano Tá? Tanto com o poder elétrico, cara Tem poucas vocês com esses poderes Assim Eu gostei também, mano Gostei da história Parabéns E a história tem suas incógnitas, né? Por exemplo Quem será que infectou ele? E tal Gostei, cara Bastante Bem legal Bom, você está qualificado Vamos para a próxima O nome de você é Joseph Ok, eu gostei bastante do nome É um nome bem... Bem diferente, né? E bom, vamos lá Olha, você parece legal, cara Gostei do desenho também Ó Tá bom Primeiras impressões são boas Agora vamos ver a história, né? A história sempre é o... O bo... A cereja do bolo, né? É... Bom... Há muito tempo atrás É... Red, né? Que é o nome... É um apelido ao ser dele É... Vivia com sua família Eles eram felizes Mas nem tudo É flores, obviamente É... No dia da infância Do seu irmão Aconteceu uma tragédia A casa desviu Pegou fogo Misteriosamente E só o Red sobreviveu Outra história Que a família morre Triste, né, cara? As pessoas estão com histórias Tão tristes Ok, agora o Red É... Depois de tempo Ele se tornou um... É... Um militar Só que ele desertou, né? Virou um ex-militar Ele também se infectou Só que ele consegue Controlar sua infecção Ó, esse aqui é interessante, cara Gostei Gostei do Oc, cara Esse negócio de controlar a infecção Também gostei bastante Você está qualificado E... Vamos para a próxima Oc E parabéns pela sua Oc Pessoal O que é isso, pessoal? É... Pessoal, então Eu não estou muito bem entendendo O que seria esta Oc aqui Mas... Ai, meu Deus Eu não posso rir, gente Eu não posso Tá, deixa eu ver aqui A história dessa Oc Vai que a Oc pode ser Meio esquisita Mas a história é boa Vamos ver, galera É... Oc tem história? Sim É... Manda aí Ucrania Thub Ah, não, cara Cadê a história? Não tem história Você não mandou história Você só mandou Ucrania Thub Não, pera O nome do bicho é Ucrania Thub Não... Meu Deus do céu Me desculpa aí, cara Mas... Putz... Nossa Ucrania Thub Ucrania Thub Tem que ter o Brasil Thub A Rússia Thub, né? Bom, só tenho a dizer Que a história da Sol Você me encantou bastante, tá? Você está qualificado Devido a essa... Incrível história, ok? Amei Parabéns A próxima Oc é do Coelhinho da Páscoa Bunny Thub Ok Agora vamos para a história da Sol Achei diferente, né, mano? Olha só que interessante Inclusive, ele acabou de me mandar mensagem agora, mano O cara me manda mensagem Na hora que eu vou reagir ao CD Ele me manda mensagem, mano Nossa, qual a chance? Ok, que está a história? Bom, a história é assim Tinha um Teletubbies restantes no mundo, né? Eles se uniam para criar uma base E essa base Era uma máquina Chamada de Animalistic Machine Alguma coisinha Criava outras séries de Teletubbies Chamadas Tubs Animalísticos Está me lembrando, né? A raça Oxfam, né? Do Terex Bem interessante Outra ideia de raça, né? Por isso que ele parece o coelho Bom Bunny foi criado Mas o que eles não sabiam É que Bunny era a esperança Ele tinha o sangue imune ao creme infectado Poderia ser a suposta cura para o vírus O creme não fazia efeito no Bunny Caramba, mano Que interessante, cara Eu acho que é a segunda vez Que eu vejo uma OC assim Que não se infecta com o vírus, sabe? Assim, o Terex é a primeira, né? Que eu conheço E a segunda é a sua Gostei, mano Achei bem interessante também Caramba, cara Gostei da sua OC, viu? Parabéns Você está qualificado E vamos para a próxima OC É, então eu não estou conseguindo muito bem Processar o que seria isso Parece um dragão O que é isso? Tá, eu pedi teletubbies Mas vamos ver o que essa OC tem de história Vamos... Né? É sempre assim, né, mano? Achei tem que olhar a história primeiro Só espero que não seja um crânia tubby também, tá? Eu vou... Vamos olhar aqui como essa OC é Bom, de acordo com eles Esse aqui é um dragão autista É um dragão autista Tá, eu não vou questionar isso É, bom Seria interessante ter um ser Além de um tubby Que no caso é um dragão aviano Bom, o problema, né, cara É que no meu evento Eu pedi OC de teletubbies, né? Mas tá bom Vamos ver aqui É... Ele tem 2 metros e 10 Que que é isso? É totalmente pacífico E não luta por ele ter muito medo Do que tinha acontecido com seus amigos E sua inocência foi no caso Que ele cresceu junto com os teletubbies É... Eu gostei da história, cara É bem diferente, assim Inclusive esse dragão autista aí Né, de acordo com você Você mesmo disse ali embaixo Mas eu gostei, cara Você tá qualificado Tá, bota a próxima Olha só que legal Ó, cedo lenha aqui, galera Ó, cedo lenha Confiei Ah, não Tá, brincadeiras à parte Eu acho que ninguém entendeu Essa piada de bosta Por causa que só poucas pessoas entenderam Ou talvez nem vou entender Mas tá bom Ok Essa aqui, ó Cedo Husky Lobisomem, pessoal É totalmente original É, nunca vi tubb lobisomem É, galera Eu nunca vi teletubbies lobisomem, né Só uma vez, né Muito tempo atrás, né Quando É... O Leyan tinha uma OC lá, né Um cara lá Tinha uma OC Que era de um lobisomem Essa aqui é a segunda que eu vejo Eu acho interessante, cara Eu nunca vi Nunca pensei na ideia de um teletubbie do lobisomem Eu gostei da ideia Só acho que ele precisa, né De aprender com o Shadow Thumb uma coisa, né Que é a arte de ter os dentes limpos, né Porque esses dentes amarelos aí, né Bom, tá bom Brincadeiras à parte Vamos ver a história desta OC Então, pessoal Infelizmente a OC dele tinha uma história tão grande Gente, a história era tão grande, cara Tão grande Que não dá, cara Era mais de... Acho que mais de 100 linhas, cara Era muito grande Ele mandou várias mensagens E eu não vou ler tudo aquilo E, bom Eu vou resumir basicamente o que ele me disse Bom, isso aqui é um teletubbie Que tinha irmãos Esse teletubbie aqui, ele tinha irmãos Esses irmãos aqui se chamavam Lítia Que também estão participando Flávio E, bai, alguma coisa assim E daí, esses irmãos, eles viviam juntos Só que eles se infectaram Os militares começaram a atacar eles É... E foi isso Foi indo, galera Só que... De acordo com ele O Husky É... Um dos filhos do Husky É o... É o Sight Thumb, parece E ele teve relações com a esposa do Sight Thumb Mano, o que que tá acontecendo aqui? Olha, eu só torço pra você, tá Eu torço de coração Que o Leia não saiba o que você está fazendo com o OC dele Ok, esse aqui se chama Lítia E de novo outra história longa Eu disse agora e a história dele de novo na OC do Husky ali Bom, eu gostei da história dele É legal também É um irmão do Husky Por algum motivo, quando eu olho pra esse bicho Me lembra o urso polar Não me pergunto por que o urso polar, tá Só eu... Mas eu vejo isso E uma girafa também Tá, eu gostei Eu achei bem diferente Me... Meio assustador também Deus me lembro Se eu vejo essa bosta de pescoço longo Olhando pra mim É um infarto É, eu gostei Também parece um amendoim Ok, galera Vocês... Você e o Husky Esqueci de falar também Vocês estão qualificados Vamos para a próxima OC Ó... Ok, o nome desse bicho é Flávio Ele tem a mesma história dos dois Porque esse aqui é do mesmo criador É... Eu gostei, mano, desse bicho sombrio aí Parecendo... Sei lá o que É... Bem interessante também Gostei, gostei Parece uma sombra Uma coisa... Fantasma, assim Também gostei dessa OC Parabéns, tá Eu gostei também Infelizmente a história também é longa Mas é a mesma... Mesma... Quase a mesma coisa Da Oceano Husky Por aí Outra Oceano Husky Agora esse alienígena aqui Bem esquisito Alienígena emo Né É... Eu não gostei tanto dessa Eu achei bem estranho Esse bicho Vou falar a minha verdade Mas também é legalzinho até É... É bom Só que eu não gostei muito, tá É... É... Tipo... Sei lá Eu achei por causa que esse bicho tá Com esse rabo pra cima E tá muito estranho Ah, não Me desculpa Ai, meu Deus Tá Vamos pra próxima Oceano Todas as suas Oceano estão qualificadas Husky É... Vamos pra... Continuar aqui Bom, essa aqui é a próxima Oceano E... Galera... É... É de Slate Thumbs Isso aqui, galera É nova tecnologia Como vocês podem ver Ó Tá até na Slate Thumbs Da sua Oceano Ó... Bem legal Vamos ver a história dela O nome da Oceano é Paulo Esqueci de falar Paulo Netami Tem 12 anos Pequenas curiosidades Seu chapéu e cachecol Foram encontrar as botinhas A casa Ele odeia Que chamam ele de Banana Ah, não Banana Ai, apelido Usado por SMG5 Ó, meu Deus Banana Bom, aqui é a história Nossa dele Ele foi criado Com o objetivo De ser uma cobaia Levado para uma casa Que fica nos arredores Morando junto De uma outra cobaia Nomeada de Sun Certo dia A casa dos dois Foram invadidos Por uma legião De newborns Fugindo para Estação de satélite Onde encontraram O seu guardião Chamado de SMG5 Ele conta tudo Sobre o que estava rolando Falando que eles eram Cobaias e tal Os três então Se juntam Sobrevendo a esse apocalipse Caramba Me lembrou A campanha dos leitamentos É bem parecida Muito parecida De fato É super idêntica Teve bastante inspiração Também Gostei Interessante Também a sua ideia De que só ser uma cobaia E tal Inclusive Esse tal de guardião Também está participando Do evento Vamos ver a OCE dele Bom, você está qualificado Parabéns Vamos para a próxima OCE Pessoal Bom, aqui está a próxima OCE Esse aqui é o guardião Da OCE anterior Que tinha falado É o Carinha Azul Com o chapéu de vaca É interessante Ele tem uma lutaninha Ok Eu gostei Do design dele Vamos ver daqui Agora a história Da OCE Ok, curiosidades Ele tem 15 anos É Ele e o guardião Já tentaram se matar Ele trabalhava na Custard Facilite E é o criador do Robert O que que é isso? O aspirador de pó Que fica na casa De Paulo e Sam Ok E quanto ao SMG5 Nossa, que nome esquisito SMG5 Parece nome de robô Olhava as câmeras Vigiando Paulo e Sam Robertinho chega Avisando sobre os dealboards SMG acaba vendo os dois correndo Ele decide Ver pessoalmente O que estava acontecendo A casa estava vazia Então ele vai até a estação de satélite Contra os dois lá dentro Com os dois lá Ele decide Dar um abraço E contar o que estava rolando Conta sobre eles Seriam cobaias E sobre o desastre do mundo Os três então se juntam Para subir Para o meu apocalipse Ok, o furo de roteiro Aqui na história do cara Lá anterior Falava que O guardião Esse cara aqui Já estava na estação de satélite Depois que o Paulo e o Sam chegaram Ok, né Não tem problema É assim mesmo Todo mundo comete erros Mas gostei também, mano Olha que interessante Os dois fizeram o maior C Juntos, cara Gostei Parabéns Gostei de fato Nossa, gostei bastante Bom, vamos para a próxima então Você está qualificado E é isso Vamos para a próxima Oc Ok, essa é a próxima Oc Bem difícil de perceber o que é Mas tá bom Parece um teletambiciano Vestindo com alguma coisa O nome dessa série é Tony É... E vamos ver a história Do Sr. Tony aqui De casacos aqui Bem, a história é assim Ele teve uma pequena briga Com o Newborn E ele em vez de fugir Quis lutarem O Newborn quase recorreu a orelha dele Pois não é muito Uma história Mas tá bom, né É assim mesmo Ok Eu gostei um pouco, tá Ainda tem umas coisinhas aí Foi bem curto isso Nem deu uma história Mas tá bom, cara É assim mesmo Ok, você está qualificado Vamos para a próxima Oc Já falei isso Quantas vezes hoje Caramba Gostei do designer dessa Oc, cara O nome dessa Oc é John Ó, legal 14 anos também Por que só tem Oc criança nisso? Ai meu Deus Tá bom É... O cara usa uma faca Tem umas bandejas ali Pelo corpo Ó, gostei, cara Gostei, eu só sei Vamos ver a história dela agora Bom, basicamente John era o sobrevivente Que está escondido Em seu abrigo Longe de todo mundo Nas montanhas Em mais um dia Passou no frio Conforme ele foi atacado Por um infectado John não era preparado Ele era fraco Ele quase foi morto E traumatizado com isso É... Ele saiu do lugar, né Fugiu E encontrou uma faca Ele curou seus ferimentos Com band-aid E decidiu acabar com tudo isso Caramba Gostei da história, mano Realmente é curta Mas eu gostei bastante, cara É bem interessante Parabéns, cara Gostei Hum, tá bom Ok Então vamos para a próxima Você Você está qualificado, John Caraca, mano Sinto uma assim bonita Que isso Meu Deus Que surpreende, mano Olha só que lindo, cara Eu não sei se está infectado Vamos ver aqui Cara, eu gostei bastante Do design, cara Não sei se eu gostei muito Gostei muito mesmo Cara, está muito legal Vamos ver a história desse bicho O nome dele é Spirit É... A história dele É um assassino Que foi traído E deixado para morrer Por Newborns Pelos seus companheiros Caramba Atualmente não é mais assassino Mas continua com suas técnicas Características Inteligente e forte Gosta de manipular as pessoas Ao seu favor Mas protege também Tipo, não é infectado Ah, mano Se eu só ser fosse infectada Cara, era incrível Não, por favor Me dá permissão De deixar a sua ser infectada Porque, meu Deus Cara Nossa, se você fosse infectada Ia ser perfeito demais Meu, assim Eu gostei da sua ser Parabéns Eu gostei demais da história E também Da OC Muito boa Parabéns Bom, você está qualificado Vamos para a próxima OC Ok, agora o Freedine Night Funk Que está aparecendo aqui No meu vídeo Pessoal Ok, tem esse bicho amarelo aqui Ok Tá Eu não entendi essa sobrancelha Do tamanho de Sei lá o que Mas tá bom Vamos assistir aqui Assistir não Ler a história aqui Desse bicho Ok, o nome dele é Nyland Tem 19 anos Finalmente você Que não é Uma criança Ok Ele estava se abrigando Junto com outros Tames da estação do satélite Onde ele trabalhava Ok Até que Gypsy chega E mata seus amigos Na frente dele Ele confrontou o Gypsy Porém Gypsy Ele estava ganhando combate É Porém Gypsy Ok Ele se esconde E espera a poeira Abaixar Até que ele vê Guardião E se recruta com ele E ajuda ele Com sua Glock 18 Muito customizada E perdeu seu chapéu Que era o cone Ok Interessante Né Eu gostei Sei lá Só que tipo Do nada O guardião Se junta com ele Eu instabia que Teletubbies De outras cores Assim amarelo Trabalhava na estação do satélite Pensei que era só os Blueyorkas Mas tá bom É só assim É só história Gostei Qualificado Outro Ser de Freedite Funk Aqui Mike 18 anos Ai Agora estou começando A ver Ser velha Ok Ok Achei interessante Ter um boletom Uma calça E sapato Só que eu não sabia Uma luva Só que eu não sabia Que teletubbies usavam roupas Mas tá bom Né É assim É só ser Eu não posso julgar Ok Tem ali a sua Pistola Ou sei lá Aquilo que você está segurando Ok É bom Vamos ver a história agora Basicamente É Mike estava caminhando Na terra principalmente Na terra principalmente Acho que ela vai ser Terra principal Até que Quando ele se distrai Ele quase levou Uma facada De um teletubbie E o outro teletubbie Sai correndo E Mike Decide ir atrás Até que Quando ele chega No local Ele vê que o teletubbie Era marrom E todo enfaixado Então Mike Decide falar com ele E Mike Descobre que o nome Do teletubbie Era Joe Após isso Os dois formam Uma amizade Ah mano Outra pessoa Que fez assim Com outra pessoa Nossa Que interessante Esse Joe Agora ele tinha aparecido Aqui também Esse Joe É bem que O meu universo Dessa Nossa aqui Do Mark Caramba Tá Depois de vários dias É Ele encontra uma arma Mas daí O thumb infectado Aparece Mark quase atacado Mas ele se defende Tirando com sua arma Após isso Ele decide Fazer justiça Por todos que morreram Caramba mano Gostei mano Do mesmo universo Doutra Sei lá Parabéns mano Gostei da história também Ela é bem legal Parece Quer dizer Parece não Tenho certeza Tá muito legal Cara Gostei bastante É Bom Você está qualificado E vamos para o próximo OC Já tá quase acabando Galera É Bom Nossa É do Chiqui Nunes Finalmente Cara Pensi com o Terex Era um único Não era possível Mas tá bom Já estamos aqui Bom O nome da OC É Titi Tami Ok Bom Vamos ver a história Bando já tá com 30 minutos de vídeo Meu Deus do céu Não pera aí Vamos avançar isso aqui rapidão Ok Titi Tami É um militar que foi esquecido E uma missão perigosa E está atrás de uma cura Antes de seus últimos dois anos de vida Ok Uma história bem curta Mas tá bom né E ele também tem uma série Do Chiqui Nunes Galera Isso eu achei interessante Eu já assisti essa série Eu acho bem legal Muito top Só que né A história foi bem curta Mas tá bom Eu gostei da sua C Também do Chiqui Nunes Por isso que eu gostei bastante Parabéns Se você tá qualificado Vamos para a próxima OC Vamos ser bem rápidos Né pessoal Porque Meu Deus do céu Já tá com 30 minutos de vídeo Ok Aqui esse Tami vermelho Mano Essa imagem tá me incomodando Porque o bicho Parece que a cabeça dele Tá flutuando E esse nariz E esse nariz esquisito Que parece uma boca Um nariz Que que é isso Não sei Tá me incomodando muito isso Ai tá bom E também não tem sobrancelho Bicho Tá vamos lá Ai vamos ver a história Da sua ser História Ele tinha mais 3 amigos Que não vou falar agora Ele agora mata infectados Ok Interessante Cara Gostei da sua OC E também da história dela Tá razoável Gostei Você tá qualificado Vamos para a próxima Ok Essa aqui É a última OC De todas Galera No total Depois eu vejo Quantas vocês foram Bom Aqui está Essa aqui é a próxima OC Gostei bastante Que a gente tinha um sobrevivente Aqui pesado Ó Gostei mano Parabéns cara Gostei Gostei Vamos ver agora a história Da sua OC O nome da OC é Ritchie Ritchie Richard Ok Ele é o Tami O Tami que trabalhava Na base militar Põe a base Foi invadir por infectados Dominar o lugar Mas ele conseguiu Escapar da base Agora tem que aprender A se virar sozinho E ele aprendeu Artes marciais Praticando por vários anos E com suas habilidades De engenharia Ele pode desenvolver Armas de defesa Para se proteger O seu único defeito É que ele é muito desconfiado Quando conhece Algum Tami novo Porque ele acabou Porque ele conheceu Alguns outros Tami Que acabaram traindo Caramba Gostei da história mano Bem interessante Parabéns mano Gostei realmente É bem legal Esse estilo de sobrevivência E fazer armas Fugir Gostei cara Bom pessoal Foi isso Acabou Todos os OC's E agora A melhor parte Que é As eliminatórias Tá na hora de eliminar Os OC's aí E deixar as melhores Aqui pra disputarem A concorrência A concorrência Ok pessoal Vamos eliminar Algumas vocês Infelizmente Você foi eliminado Você também foi eliminado Que mais? Você também foi eliminado Meu Deus O que você tá fazendo aqui? Eu não acho que você Deveria se eliminar Você também foi eliminado Você também foi? E esse urso polar Também foi? Quem mais? Quem mais? E esse aqui também foi E bom Esses foram os eliminados Bom pessoal Foram esses aqui Os que ficaram até o final E agora Como que a gente vai decidir Quem que vai ganhar? E bom É bem simples É Os candidatos aqui Vão ter que lutar Com os que estão do lado Exatamente Tipo assim Por exemplo ali O Titi Tubby Que é aquele roxo ali O primeiro Ele vai ter que lutar Contra o Joseph Que é o que tá do lado dele E daí A gente vai discutir Sobre História Qual dos dois é melhor Da minha opinião E daí O que vai ganhar O que vai ser o melhor E é isso galera Vamos ver agora Quem vai ganhar Bom pessoal Olha cara Eu acho que o Titi Ganha a primeira Porque assim Ele tem um personagem Cheque nudes Tem um monte de coisa É muito legal esse dele Gosto muito da sense dele também Mas tipo A do Joseph Também é boa Só que cara Meu Deus É muito difícil Esse é o pior momento A gente não sabe Qual que a gente escolhe Mas eu acho que Vou escolher o Titi Tá bom Então o Joseph Infelizmente você foi eliminado Sinto muito Titi você ganhou A primeira rodada Bom Agora é o John Contra o O Bunny Nossa mano Essa batalha não Cara Mano e agora Eu gostei tanto Das duas vocês Eu acho galera Que eu vou ter que Pera aí Bom pessoal Eu decidi aqui Eu acho que eu prefiro O Bunny galera Então gente Infelizmente o John Foi eliminado Eu queria que ele fosse eliminado E podia ter ficado mais Gostei tanto Nossa do John Cara Não mano Putz cara Pessoal Não foi dessa vez Bom Infelizmente o John Você foi eliminado Cara Nossa Bom Agora aquele bicho preto Gigante Versus o Husky Bom galera Eu acho que Bom Mano Assim Eu acho que o Husky Perde cara Porque tipo assim Eu gostei mais do Desse bicho preto Porque ele lembra Que esses bichos sombrios Na minha série mesmo Tem um monte de bicho Escuro e tal Sombrio assim Então eu acho que Dessa vez O Husky Perde E esse bicho preto Aí vai ganhar Bom é isso Vamos lá Bom Agora é o Double Thumb Versus o Reed Richard Cara Mano Cara Eu acho que Vai ser O Reed Richard Ganha cara Porque tipo O Double Thumb Ele vai ser bem Bem chatinho Assim sabe Porque Não é assim Não é o que eu quero dizer Mano É que eu acho que vai ser Um pouco difícil Fazer o módulo dele E assim O Reed Richard Ele combina com a série Porque tipo Ele é um sobrevivente Assim Que nem o John Cara Só que daí Infelizmente ele perdeu Os dois iam ser perfeitos Na série Só que daí Né É O Reed Richard Eu acho que Ele ganha E o Double Thumb Infelizmente Perde essa rodada Bom pessoal Agora É o Spirit Versus o O Crawler Black Nossa mano Duas ossas boas também Tá pessoal Eu acho Mano Eu acho que Dessa vez O Spirit Ganha mano Porque tipo O Spirit Ele é uma OC Assim Bem legal Assim O Black A OC do Black Também é Só que tipo A do Spirit Ela Ela é muito Foda Cara Porque olha só Ela tem esse estilo Assim Obscuro Assim Um cara Um cara Um cara sério Assim O Crawler Black Assim Sem querer O fim Mas tipo Eu achei ele muito Assim Genérico É tipo O Crawler Tamb Só que Preto Né mano Mas tipo Eu gostei da sua OC Black Ela é muito boa Só que daí Eu acho que o Spirit Infelizmente Ganha essa Então Black Você também foi bom Tá cara Me desculpa Mas o Spirit Ganha essa rodada Bom pessoal Agora É o O Red Kennedy Versus O Leg Tub Nossa mano Essa batalha Aqui Bora lá Bora lá Vamos ver Quem que vai ganhar Bom Eu acho Não Mano Infelizmente O Leg Tub Perde essa rodada Tá gente Porque o O Red Kennedy Tem uma história Muito top Eu gostei muito Da OC dele Cara É muito bom Sem zoeira A OC do cara É incrível Mano Quando eu vi A OC do cara Eu já queria Que ele ganhasse Logo Cara Meu Deus Céu Mas o Leg Tub também É muito bom Mas infelizmente Não deu Mano O Red Kennedy Ganha essa rodada E infelizmente O Leg Tub Perde E bom Agora sobrou Aqui sozinho O Zen Que não teve Que fazer nada Teve que batalhar Com ninguém Mas acabou Ficando 5 sobreviventes E 2 infectados Era pra esse 4 sobreviventes Só que eu acho Que eu vou criar uma exceção Galera Eu acho que eu vou fazer 5 sobreviventes Mesmo Tá bom Ok Então pessoal Foi esse o resultado Os vencedores são Bens Tá Todos vocês mereceram E bom Foi isso Vocês estarão Na minha série Harderans Nos próximos episódios Bom Foi esse o vídeo pessoal Eu espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Por favor Esse vídeo deu muito trabalho 36 minutos E bom Parabéns a todos Ah E entre em nosso grupo Discord Porque foi lá Que aconteceu esse evento Então se você quiser Participar dos futuros eventos Que vão ter lá No nosso grupo Participe Aproveitar Entrem Eu vou deixar o link Do nosso grupo Discord na descrição E no comentário fixado Para vocês estarem entrando Lá acontece um monte De coisa top Galera Não percam Tá bom Spoiler de vídeos novos Eventos Assim Cara É incrível Não percam Tá bom Galera Bom Foi esse o vídeo Eu tenho mais o que falar Parabéns aos ganhadores E todos que participaram Não fiquem tristes Tá pessoal Porque vocês perderam Ou tals Tá Todo mundo perde É assim mesmo Mas vocês Vocês já devem estar grátis Porque vocês estão parecendo O nosso vídeo Então pessoal Foi esse vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não fiquem tristes Tá Todo mundo perde Todo mundo ganha É assim mesmo Só vocês Todo mundo perde Só vocês Foi maravilhosa Só que né galera Infelizmente é assim A gente tem que escolher Um ou outro Bom Foi isso Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E até a próxima Tchau Fui Não se esquece de entrar No grupo do discord Hein